Olá pessoal, mais uma vez estamos com um vídeo aí instrutivo. Esse vídeo aqui é a pedido de Paulo Roberto lá de Ilhéus, na Bahia. Ele foi tão educado, ele falou, Marco, por gentileza, teria como você mostrar para mim para fazer o apontamento tanto para o 61 como 63. Eu estou apanhando e não consigo. Quando eu acho o 61, não acho o 63. Quando eu acho o 63, não acho o 61. Então, pediu até se prontificou a pagar. Eu falei, não precisa pagar, eu faço o vídeo. Será um prazer, Paulo Roberto. E um abraço aí para o nosso amigo Renato de Americana, conhecido como Albanês, que sempre está pedindo para mandar um abraço. Inclusive ontem ele falou que estava tendo dificuldade também no 63. Então tá aí, Paulo Roberto e o Renato, nós vamos fazer o apontamento para o 61 e 63, indicando aí para vocês de uma forma mais fácil. Tá bom? Antes de eu ir lá mostrar, eu gosto sempre de fazer o cinturão de Clark para que fique mais claro o ensinamento para vocês fazer o apontamento, tá? Vocês viram que durante essa semana que passou, eu pus alguns apontamentos com os transponder maiores que estão nos satélites, mas não estão para leitura ainda. Dependendo do seu medidor de campo, o seu satelink, não vão ler. Eu fiz lá, mostrei para vocês, isso existe, está lá e funciona normal. Só que eu tive que tirar porque dancei numa coisa, gente. Deu direitos autorais. Fui mostrar a imagem e quebra a cara da gente. A gente vai mostrar vídeo e infelizmente são pessoas que têm direitos de imagem, direitos autorais aí. Nós tivemos que respeitar. Então eu tive que, já fui lá e já arranquei todos os vídeos. Como eu falei que não ia mais falar destas séries, destes transponder que alguns sites não informam. Então eu tirei, acabou, morreu, morreu o assunto, não tem mais briga. Beleza? Não adianta a gente querer ensinar que vem outros argumentos diferentes aí, reivindicando explicações. Mas foi por isso, eu tirei porque deu direitos autorais, tá bom? O resto eu confirmo e assino embaixo, tudo que eu falei lá. E outro detalhe, eu preciso da ajuda de vocês, gente. Os vídeos nossos aí estão dando 5 mil, 10 mil visualizações. Vamos compartilhar, vamos fazer essas visualizações chegar a 100 mil. Vamos dar like aí, chegar a mil likes, tá? A gente tá pondo vídeo aí, tá dando 4 mil, 5 mil visualizações. É pouco, desculpa. Eu preciso demais que passe aí, que chega bombando esse negócio aí. Mas pra isso preciso do quê? Da ajuda de vocês. Compartilhar. Pra gente fazer vídeo aí pra dar 3 mil, 4 mil visualizações, a gente vai perdendo até a vontade, entendeu? É só um desabafo aí. Vamos ajudar a gente aí, tá bom? Um grande abraço a todos. Paulo e Renato, seguinte, pra fazer um bom apontamento, primeiramente, é aquilo que eu sempre falo, vamos estudar o cinturão de Clark. Então, tá aqui ó, 70W, sempre faço isso. A sua antena vai estar aqui. Então, você vai apontar para o 70W. O 6.1, o 6.3 está à direita. Eu estou atrás da antena, o 6.3W vai estar à direita, ó. E depois o 6.1 também vai estar à direita, ok? Veja que a antena foi subindo, ó. Eu apontei para o 70W, eu vou subir a antena e virar para a direita. Vou apontar para o 6.3. Subir a antena, virar para a direita. Eu vou apontar para o 6.1. Vai, praticamente, dependendo da região que você estiver, tem local que você nem precisa do 6.3 para o 6.1, nem subir a antena. Você só vai virar ela para a direita. Você vai achar ambos os satélites. Mais aqui adiante, ó, vai estar o 58W. Que muita gente fala que o 58W morreu. O satélite está lá, está ativo, está funcionando. Só não está sendo usado mais para pirataria. Mas o 58 está lá. Se você apontar lá, você vai ter sinal. Inclusive, pega até o SBT lá de ponta negra. Tá bom? Está aqui apontado, aqui. E ele é um pouquinho mais alto, 70W mais baixo, 6.3 um pouco mais alto, 6.1 e 58. Só, eu não sei, o Paulo aí que me pediu para fazer o vídeo, eu não sei qual o seu satélite, se ele é ACM ou não. Então, eu vou mostrar ali o transponder para você trabalhar aí, porque eu pedi lá no comentário para você informar para mim qual que era o seu satélite, que você não informou. Mas, eu vou mostrar tanto o ACM como sem ser ACM, tá bom? Um detalhe, para você que está aí em Neos, aí na Bahia, o horário do LNBF, você vai manter ele entre 8 e 9 horas, tá bom? Para mim, aqui, é entre 6, aqui, estou falando aqui, é entre 6, entre 6 e meia e 7 horas, combinado? Conforme vai subindo lá para o norte e nordeste, vai subindo o horário também, ok? Vamos para o apontamento. Paulo e Renato, para o meia 3, eu vou usar aqui o transponder Telstar 19 e o transponder 11,593, velocidade 30.000, ok? Ou o transponder 11,710, 3.200. Como você não informou se é ACM ou se é CCM, então, já estou informando os dois aí para você, tá bom? E para o Amazonas, deu para ver bem? E para o Amazonas, nós vamos usar aqui o transponder. Tem o 10,728, horizontal, velocidade 28,888, tá? Tenha também a 11,724, vertical, velocidade 22.300. Já estou informando aí. E tem o ACM, a 10,976, 30.000, ok? Então, nós vamos trabalhar, vamos apontar primeiro para o satélite Telstar 19. Isso, você estando atrás da antena, você vai sair do 70W para o 63. Vamos lá? Nós estamos aí com uma novidade. Opa, saiu. Que é o seguinte, ó. Vamos colocar a antena aqui, o LNBF, o cabinho aqui, estou usando o BT Satfinder. Como eu não sei qual que é o seu aparelho, nós vamos conectar aqui. Dá para mostrar aí, Vânia, filmando ao mesmo tempo. Que eu vou conectar aqui, ó. E vocês vão ver que vai dar a barra lá, certo? Vamos vir mais para cá. Está dando para ver os dois? Vamos ver lá, ó. Vou conectar. Vamos ver se vai dar sinal aí. Vamos conectar. O BT, o cabo é curtinho. Deixei um cabo curto aqui, ó. Está pendurado aí. Deu sinal, Vânia? A barra vermelha não subiu? Subiu. Então, beleza. Então, me dá ele aqui. A hora que eu achar o sinal, eu já mostro para o pessoal. Tá bom? Vamos lá? A elevação aqui, na minha cidade, na minha região, aqui está pedindo, ó. 57.83 de elevação. Vê se dá para ver melhor aqui, Vânia. Isso para o 63, aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. 57.83, tá bom? É a altura. Então, eu já coloco a antena ali no lugar. Que é batata. Não tem como errar. Para você aí, em léus, você vai estar perto de 62. Um pouco mais alto. Tá bom? Você põe um... Se você não tiver isso aí, você põe um inclinômetro. Então, vamos lá para o 63. O 70W é aqui. Certo? E a antena é um pouco mais baixa. Eu já deixei ela na altura, porque é o 63. Então, eu vou sair do 70, vou para a direita, devagarzinho. E vai dar o bip dora ali para mim. Ó, já deu sinal aqui. Aqui nós já encontramos o 63. Olha como é fácil. Não vou nem ajustar, mas vamos ver ali, ó. Tá aí no transponder 11,710. Se eu mexer, eu subo mais esse sinal. Mas o importante é que isso é rápido e mostrar que... Vamos ver outro transponder. 11,593 por 30 mil. Vamos lá. Tá linkando. Aí, já deu um sinal até mais forte esse transponder. Então, você procura trabalhar no apontamento com transponder mais forte. E com o transponder mais fraco, você faz o ajuste fino da antena, dando o melhor ganho possível. Aí, você vê trabalhando com nível de dB também, tá? Procura trabalhar com nível de dB. Olha lá, tá dando 11,11 dB. Tá chegando quase 12 aí. Certo? Mas se você trabalhar no ganho, você faz melhor. Combinado? Vamos para o 63 agora? Agora, vamos pôr aqui, ó. 63. Vamos sair daqui. Vamos pôr o Amazonas, né? Pera aí. Vamos sair aqui. Vamos pôr um transponder aqui. Não dá biapontamento. Tá aí, ó. 11,724, 22.300 a velocidade. Vamos achar o Amazonas. Tá dando para ver bem? Vamos lá. Saí aqui agora. Já que eu achei o 63, eu vou só subir a antena um pouquinho e partir para a direita. Pode ver que não tem sinal nenhum aí. Certo? Vamos ver de novo. Tá muito claro. Viu? Beleza? Vamos lá. Eu vou só subir a antena um pouquinho. A elevação aqui está pedindo 59. Você viu? Vamos até mostrar. Esqueci de mostrar. Nós voltamos. Não tem problema que o vídeo fica longo. Veja aqui que a elevação do 61, ó. É mais alta lá. Tá vendo? Então, eu tenho que ajustar a antena lá para 59. Aí, para você, Ineos, aí já vai ser 65 quase. Um pouquinho mais. Tá bom? Vamos lá? Parou, Dani? Parou, Dani? Parou. Parou. Parou, Dani? Opa. Então, vamos lá? Agora aqui, ó. Eu vou só soltar a antena. Eu vou subir ela um pouco. Vamos lá. Apertei mesmo aqui, hein? Caraca. Eu vou subir ela um pouco, ó. Bem pouquinho. Apertei tanto aqui que até suei. E vou virar. Ela está no meio a três. Vou virar para a direita. Continuar bem devagarzinho. Já deu sinal aqui, ó. Praticamente, não virei quase nada. Né? Mas já vamos ver o sinal. Que estava sem sinal no transponder. Vamos lá. Não fiz o ajuste fino, nada. Mas o importante é que nós estamos achando o satélite. Tá vendo? Amazonas 61W. Transponder 11, 724. Velocidade 22.300. Certo? Vamos ver outro transponder, hein? Vamos ver um ACM. Vamos ver se vai dar um sinal no ACM, ó. Mais um ajuste fino lá na antena. Esse transponder aqui vai ficar caindo. Porque hoje ele está com oscilação no sinal aí agora. Tá vendo? Vamos ver um outro transponder. O 10728. Também Amazonas. Tá aí. Se eu trabalhar na antena, no LNBF, o ajuste fino. Eu vou ter um ganho maior aí de sinal. Combinado? Entendeu como achar o sinal aí, ô Paulo? Gostou? Agora é só você trabalhar. Gente, compartilha. Vamos bombar esses vídeos aí, gente. Tá chegando 5, 6 mil. Vamos bombar isso aí. A gente precisa de mais. Do mesmo jeito que a gente ajuda vocês, ajuda a gente. Em nome do rei, fiquem todos com Deus. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.